Olá pessoas, eu sou o Raul Eu sou a Gabriela Esse é mais um vídeo de React Dream Então galera, como a gente fez o vídeo lá do inglês fino do fino, né? Muitas pessoas pediram demais pra gente reagir a esse outro vídeo Eu não sei porque esse vídeo está fazendo tanto sucesso agora Porque esse vídeo lá do Chevi tem 7 ou 8 meses, não sei porque a galera do nada está pedindo muito E a galera está pedindo muito pra gente assistir a esse vídeo Qual vai ser verde? Coisas que acontecem na live do Chevi Vamos lá então? 1, 2, 3 Tchau Poxa Tem que respeitar a história, pô Vamos escutar a igreja, tá? A igreja ali, como sempre, né? Tentar a cara aqui em cima, hein? É que só os profissionais conseguem É que só os profissionais conseguem Toda vida que eu falo isso eu não consigo É como eu sou profissional Tchau Eu gostei desse joguinho Não sei Acho que é que tem um Fast Night, né? Acho que não, é? Como? Mentira, velho Mentira Mogolog do caralho Porra Porra Isso Certo E é que é? Alê Certo Passe aí Aquele mesmo Aham. Onde? Caralho, a cama caiu, bro. Meu amor. Gente... Para, viado. Caralho. Coloca o nome... Erdan. É amanhã. Ai, filho de rabariga. Cabrita, eu vou tirar seu moderador, porra. Caralho. Ele chega gritando, seu arrombado. Ué! Carinho dos fãs. Mas tua cabeça tá parecendo um ovo podre. Parece que tá com microcefalia. Parece um kinder ovo de dois quilos. Parece a careca TV bombada. Parece um caixa d'água VLW. Era só isso. Tá bom. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Pô, que carinho. Tamo junto, brother. Obrigado por esse carinho. Esse carinho que me faz todo dia acordar cedo, velho. E trabalhar. Obrigado, filho de rapariga trepeira. Chocadeira do caralho. Arrombado. Filho de chocadeira. Filho de menina. Tem boca pôde. Da mão de preto de gia. Arrombado. Da boca de pelo. Chupinho do olho da estrela. 32 barra doce do caralho. Vai tomar no cunho. Filho de guaxinim. Arrombado. Tá bom. Desabastei. Sim. Jóia. Speak in English. E o front, e o front. Two people. Um, cara, um, right. Tá bom? Cara. E o front, me... Up. Daddy. Up. Front. Oh, meu Deus. E o cego, filha da puta. E o front, porra. Vai tomar no cu, porra. Caralho, tu é cego, miséria. Tá, tá, tá. Aí, aí, isso. Não te mentir. Não te mentir, bro. Não te mentir. Eu... É... Boyfriend. E Jumpa City. E... É... Um... 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 Week. I'm go... Natal City. And Jumpa Store. All right? I... I to go... And... And... Five zero minutes. Two hours minutes. And maximum. And... Two hours and 27 minutes. Oh, meu Deus. Olá, eu e você, e dois atletas na competição, Arnold Kleski, e passos livre, não passos, e treinamento, um dia. Eu e meu amigo, nossa mona, me e você, dois, treinamento, treinamento, e passos livre, Um, passos livre. Vontade! 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 Vontade de chupar a sua cabeça aí, ó, puf! Cabeça de rola. Vontade de chupar a sua cabeça aí, ó, cabeça de rola. Meu Deus! Caralho. Falou netzinho. Mão boa o caralho, mas... Ué? É a mão. Mas, setenta meu cu no seu pau. Ô, o que é que eu falei? Como é que é? Mano, eu não rio, ah não. Mas, saindo! Que leado de fatores. Quem coloca a mão no WhatsApp? Amor? Ei! Aê? é mesmo? você é do 1,2 forte né? não, eu to treinando, posso saber o que quiser é, eu to treinando tem uma jeito de treinar ah, demorou botando 5 ta uma jeito de treinar cara iiii, tu cozinho vai castor vai castor na aventura não vou falar mais não vai tudo faz como é? e com o tempo você vê se deu certo e com o tempo você vê se da certo ou não to gravando aqui, por favor então vem aqui pegar a câmera então pronto então você começa pro hobby e ai men, sobe? e tranquilo? meu irmão não assistiu você e pediu pra você falar mais baixo oi? ela não é baixo o caralho, porra rala, né cantorinho esse aqui um salve 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 aqui que eu arguments outro salve ai um salve aqui esse ai Não rasga não, desiste. Não rasga não, desiste. Não rasga não, desiste. Muito lag! Vai tomar no culo, pula! Não existe, não existe, não existe. Não existe, não existe. Não existe. Não existe. Não existe, não existe. Filho de rapariga, gosto de nojento! Não sei. Caraca, vida! Mais dezoito. Meu Deus! Tô vendo! Oi gente! Oi gente! Tô sarrando em você também! Tô sarrando em você também! Tô sarrando em você também! Fode essa buceta! Fode caramba! Fode isso com força, vai! Fode! Fode caramba! Fode caramba mesmo. code yeses, mas todas é se você quer, mas também é assim! ία, é assim. Em объяс اMarco não became pausa. Foda caramba! Foda caramba, senillary e doileurs. Eu sabrar yum prone zakatelas, nasce cada um tênquilo. Nós nos tandem Wfare a China, 9ly? Nós somos amigos daкиder, acumulamos que satisfac ALL Border Echim. eu vou lá matar os deus para contar mais deus que quer ver eu morrer vai morrer eu vou chamar a atenção e tu mata só tem mais uma galera quem confia oi quem confia oi 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 oi